Um jogo muito difícil, se calhar o mais difícil até agora que vamos enfrentar. Vamos ser competitivos, não tenho dúvidas nenhumas e vamos com a intenção clara de podermos ganhar. Essa segunda liga poderá ter aqui características muito especiais. Aqui em Passos Ferreira tem que estar sempre presente a vitória e temos que lutar com tudo e darmos absolutamente tudo. E aí está o gol do Passos! Rui Fonte, creio. Rui Fonte, o ponto de lança! Está um belo jogo, bala na área. Ponta e o gol! Passos, Gonçalo Logueira! Fatão! Ponta e o gol! Tá våraadora! Tunes batou em bola! É gol. Entra! Empatam Passos de Ferreira de Bona Parada! Tchau, tchau.